A minha primeira memória do Sporting, eu acho que é ter entrado, se calhar, no estádio de Alvalade pela primeira vez para assinar. Eu fui com o meu pai e isso também foi especial para mim. Eu quando entrei no Sporting, eu adorei tudo o que vi, adorei tudo o que senti e acima de tudo adorei todas as oportunidades que nos estavam a ser dadas. Olha, eu acho que este foi, vou-te dizer o título mais especial que eu ganhei no Sporting. Passámos anos difíceis, mas estamos aqui outra vez, de cabeça limpa, de cara lavada e reventámos isto tudo. Há uma coisa que eu gosto muito no Sporting, sabes, que é muito para além de ganhar e muito para além da vitória, é a forma como chegamos até ela e o processo que está até lá. Isso representa tudo aquilo que eu sou na vida. Que dia? 13 de novembro, 100 jogos ao serviço do Sporting. É uma marca de muito trabalho, sacrifício e muita paixão por aquilo que faço. Eu de dar vestir esta camisola, sabes? Todos os jogos, todos. O Sporting é assim o nome de casa, sabes? E não há sítio nenhum no mundo onde eu preferi-se estar dentro do Sporting.